Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos falar de Debra Neves, que infelizmente entrou com um tumor na casa. Ela ainda não falou disto dentro da casa, atenção. Ela tem um tumor no cérebro que foi diagnosticado aproximadamente há dois anos. Ela está dentro da casa do Big Brother e ela nunca, nunca falou sobre isto. E vou já dizer que acho isso de louvar, porque há outros concorrentes como Bruno, Ana Barbosa, etc. que passam a vida a lamentar-se e a dizer que sofreram isto, não sei o quê, que não sei quanto. Ou mesmo no caso da Ana Barbosa, que já falou várias vezes no problema de saúde que ela teve. E a Debra não se agarra nisso para que tenham pena dela ou para ficar lá dentro. E já é a segunda semana da nomeada dela. E ela não se agarra a essa história nem para cativar os portugueses, nem para que tenham pena dela dentro da casa. Assim que, a meu ver, é de louvar. Vou então passar à notícia que é o Mateus, o irmão de Debra do Big Brother, foi quem contou à TV Guia a triste história dela. Como sabem, a Debra, na VT da apresentação do Big Brother, arrasou a família, menos o meio-irmão Mateus. Basicamente, a vida de Debra não foi-se fácil. Ela teve várias complicações, teve vários problemas com os familiares. Não se dá com a família, ela não gosta mesmo da família e a única pessoa da família com quem se dá é o meio-irmão Mateus. Algo que está a preocupar o Mateus é o tumor que lhe apareceu há dois anos, dizendo A Debra tem alguns problemas de saúde, neste momento tem um tumor na cabeça. Foi uma massa densa que lhe apareceu há dois anos. Os médicos já lhe fizeram vários exames. Sabemos que não corre risco de vida e ela até disse que a poderiam operar pelo nariz e tentar tirar o tumor. Mateus não gosta muito de reality shows, mas, quando a minha irmã está nomeada, o meu coração parece um tambor. A primeira semana foi horrível, nem dormi. Sei que é um grande sonho dela e faço tudo o que for preciso para que o concretize. É por isso que, apesar de não gostar da exposição e ser muito recatado, estou a dar esta entrevista por ela. Isto é o que se sabe em relação, então, ao tumor da Débora. Não sei se ela em algum momento vai falar disto. Provavelmente, se continuar dentro da casa e houver a curva da vida, ela vai falar sobre isto e sobre os problemas que tem com a família. E, na altura, faremos a análise sobre, então, esta história de vida desta concorrente. Por enquanto, é isto que eu tenho para vocês, pessoal. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.